Decore na Florença Color Mix em Ribeirão Preto com o convidado, o arquiteto Henrique Dias. Henrique, um prazer estar aqui com você, meio de longe devido às atuais circunstâncias, mas para trazer um conteúdo imperdível. Imperdível. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui na Color Mix hoje para falar um pouco de arquitetura, um pouco de acabamentos, que é o item hoje essencial na construção, que é o que vai dar todo o charme para a construção. Olha que legal, pegando daí do que você acaba de dizer que é um item que vai dar o charme, antigamente Henrique, o revestimento, o piso, ele tinha uma função bem diferente do que existe hoje em dia, atualmente? É, exatamente. Antigamente a gente usava, vamos falar assim, em questão de piso e revestimento, que é chão e parede. A gente usava muito em ambientes pontuais, cozinhas, banheiros, área de serviço, quando tinha áreas de serviço em casas, que muitas não tinham isso. E hoje em dia você pode usar ele em qualquer ambiente, sala, living, lavabo, fachada, e a gente tem um leque de opções hoje. Porcelanatos, pedras, minerais, mármores, N possibilidades, entendeu? E hoje um projeto completo, que você vai ter ele lindo, vamos falar assim, a palavra que vai definir ele, vai necessitar de acabamentos, tanto piso quanto parede. Os acabamentos é que são, a gente poderia dizer, a cereja do bolo? Cereja do bolo. Hoje o acabamento no projeto com certeza é a cereja do bolo. É o que vai embelezar a sua obra. É como se fosse a gente traçar um paralelo da mulher bela e ela fica mais bela com a maquiagem, entendeu? É, adorei a dica. Seria isso aí. É isso aí. E realmente a gente nota que a indústria, o universo dos revestimentos, eles não só entendem isso, como eles trazem coisas, novidades. A gente vê em cada peça de revestimento, muitas vezes, verdadeiras obras de arte. Sim, sim. A gente hoje tem um leque de opções, marmorizados, pedras, imitando granilite, que é um piso que foi usado há muito tempo. Hoje eles já transferiram isso para o porcelanato. Várias impressões em piso e porcelanato como esse que a gente está aqui ao fundo, que isso aqui nada mais nada menos é um revestimento. Só que você olha, parece que é um papel de parede, entendeu? E mais, é engraçado que existem alguns revestimentos aqui na Florença Color Mix, eu já vi várias vezes, inclusive, ele tem até um aspecto, parece até que tem um vidro nele, né? Exatamente. A gente tem essa questão aqui, a Color Mix Florença, ela tem bastantes opções aqui. Essa parte que você comentou, que seria uma parte dos acabamentos polidos. E um leque de opções, cores, texturas, para tanto piso quanto parede, temos tudo aqui. Existem peças específicas para serem pisos e peças específicas para serem revestimentos de parede? Ou você pode usar, enfim, uma peça que é para a parede no chão? Como é que é isso? A gente tem as duas possibilidades. Hoje a gente tem produtos que são usados tanto para o piso, quanto a gente pode subir com ele para a parede. Dá um super efeito, um super acabamento. Só que a gente também, nós temos muitos acabamentos de parede que você já não pode usar ele no piso. Devido ao fluxo, abrasão, um produto mais delicado, que às vezes ele vai riscar quando você usa ele no chão. Então, uma dica importante, você vai perceber que nas lojas, geralmente orientado pelos profissionais de arquitetura, pelos próprios fornecedores e lojistas, a gente vai ter uma opção que você vai poder usar ele parede e piso, ou só piso ou só parede. A gente tem um piso que ele é mais resistente, indicado para a área externa, um piso que é usado mais em garagem, para você não ficar com aquela sujeira da roda do carro, um vazamento de óleo, um produto fácil de limpar. Você tem os produtos polidos, que geralmente é usado em ambientes internos, que dá aquele ar mais de brilho no ambiente. E os acabamentos de parede. E também, uma dica super especial que a gente está usando bastante hoje, é que como a gente tem grandes formatos de pisos, a gente pode trabalhar esse mesmo acabamento em bancadas, tanto de cozinha, quanto de banheiro, que elas são feitas como se você fosse fazer ela de mármore ou granito, você pode estar fazendo ela de porcelanato, entendeu? Que você tem um leque maior de opções do que esses minerais que são da natureza, entendeu? É inclusivamente sustentável, né? Exatamente, exatamente. Então, isso aí, hoje em dia, tem muita opção. A gente consegue trabalhar, por exemplo, aqui na Color Mix, a gente tem a mão de obra especializada para fazer esse tipo de acabamento. Balcões, cozinhas, bares, nichos para banheiro. Hoje, você não pendura mais prateleirinha metálica em banheiro, que quando você vai se movimentar, você derruba. Hoje, você embute um nicho de porcelanato na parede, fica ali todo bonitinho, pode molhar, não tem perigo de corrosão, nada. Então, isso aí, hoje em dia, está super em alta, entendeu? E fica lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Eu acho que o grande lance das tendências é essa questão da funcionalidade, que são ideias muito bem pensadas e juntamente a beleza. Agora, Henrique, na hora que você resolve, você fala, bom, eu vou colocar o piso, eu vou colocar a peça, o item, no piso e no revestimento. Quer dizer, eu venho aí no piso e na parede com a mesma peça. Qual é a intenção? Você cria um ambiente diferente? Agora, eu quero ouvir um arquiteto falando, né? Qual é a concepção na hora que você faz isso? Qual é a ideia? A ideia, muitas vezes, é você fazer daquele ambiente um ambiente mais contínuo, um ambiente mais clean e uma coisa importante que seria o quê? Muitas vezes, o cliente, ele tem essa visão de que aquilo é só piso e que não pode subir na parede, que o que daria um super efeito, entendeu? Então, hoje, usa-se bastante isso. Você vem com o piso, sobe ele como um detalhe na parede e, necessariamente, não precisa ser em todo o ambiente, entendeu? Você pode pegar uma parede pontual, em outras, trabalhar com outro tipo de acabamento que vai dar um super efeito. E, na verdade, quando você faz isso, que você mencionou, que você dá uma continuidade, essa continuidade, ela significa uma sensação do ambiente maior? Sim, muitas vezes, sim. Você vai deixar um ambiente mais amplo. Uma coisa também que, por exemplo, banheiro, que é onde você vai ter espelho. Às vezes, uma sala de jantar. Aí, você também ganha mais amplitude, entendeu? São várias composições de itens. Por isso que é uma coisa complexa a arquitetura, entendeu? A arquitetura, a decoração, a parte da escolha dos acabamentos, o mobiliário. Uma coisa vai estar conversando com a outra. Não é simplesmente você lançar a coisa ali e achar que está pronto, entendeu? Então, são vários itens que, às vezes, o cliente, ele chega e ele só vai entender isso depois desse contato com o profissional, entendeu? E me diz uma coisa. Na hora que você vai fazer um projeto, você já pensa no revestimento ou não? Você cria um projeto e os acabamentos, os revestimentos vêm depois? Muito variável isso, porque o primeiro contato, às vezes, com o cliente, ele já tem alguma coisa em mente que a gente até pede para eles passarem, para a gente já ter mais ou menos uma noção do gosto da pessoa, um tipo de acabamento que ele gosta, um estilo de construção. Muitas vezes, ele já vem no primeiro contato, me traz isso. E muitas vezes, a gente pede isso também para direcionar o projeto para o gosto do cliente. Logicamente, a gente tem um estilo, um conceito, mas a palavra final, você tem que agradar, basicamente, o seu cliente, não o seu concorrente, entendeu? Que, muitas vezes, a pessoa fica preocupada com isso. E, por exemplo, essa parte da escolha dos acabamentos direciona muito o projeto. O cliente que ele gosta de um acabamento mais opaco, acetinado, ele não gosta de brilho. Ao passo que tem o cliente que ele gosta de um ambiente mais claro, com brilho. Então, isso vai variar muito. Uma obra num estilo mais rústico, uma obra num estilo mais moderno, contemporâneo, uma obra clássica. E aí, você vai mesclando esse uso de material conforme o estilo que você orienta para o seu cliente, a partir desse primeiro contato, ou que ele já vem para você e fala, eu quero uma casa assim. Aí, você direciona dentro do seu conceito. E se ele gosta de uma casa rústica, existe um universo todo de acabamentos rústicos. Se ele gosta de clássico, existe um universo todo para aquele outro estilo. Exatamente. Todo, 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 todo. Contemporâneo, clássico, rústico. Ele vai ter bastante acabamento em pedra. Ele vai ter bastante acabamento marmorizado, que usa-se mais em casas clássicas. Bastante acabamento brilho, porcelanatos grandes formatos, brilhos. Casas mais contemporâneas, grandes formatos, formatos retangulares no acetinado. Acabamentos que imitam cimento queimado, acabamentos que imitam granilite. N opções. Quer dizer, é uma infinidade de produtos. É parar e sonhar. E aí, procurar um bom arquiteto e executar o sonho. Exatamente. A gente tenta captar essas informações do cliente e fazer o melhor para ele no projeto. Logicamente, isso para lá no final se concretizar, engloba várias outras questões, vários outros profissionais, que no final ele vai ter o resultado desejado. Que legal. Henrique, obrigada pela sua presença. Tanta coisa boa que você trouxe aí para a gente. Obrigada pelas dicas. Prazer te receber aqui no nosso decore. Obrigado você. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a Color Mix Florença por ter feito esse convite. Agradeço você, Lelinha. Simpatia. Obrigado, viu? Imagina que agradeço. estaremos juntos novamente, muitas e muitas vezes. Fica aqui o nosso muito obrigada. Obrigado. E o nosso decore levando para você tudo do universo da arquitetura, decoração. Não só para você sonhar, mas para você executar. Executar o desejo, o sonho de ter o seu ambiente. Os nossos agradecimentos à Florença Color Mix, que abre as portas e nos traz um universo de revestimentos, pisos, enfim. Tudo para você sonhar. Soledad. Tilão. Interesse. Flipmodo.